E aqui, é, pô, nem comecei a falar, olha só que luxo estar convido com cafezinho e tudo. Você vai tomar café agora? Cafezinho não, depois a gente toma. Depois a gente toma um cafezinho, viu? Estar convido, aliás, você está convidado ali a tomar um cafezinho e aproveitar aquelas promoções. Você sabia que a primeira parcela, você compra seu livro para o computador e paga só em agosto a primeira parcela? Só daqui a 60 dias. Compra, leva a máquina agora e só daqui a 60 dias você começa a pagar. Uma maravilha. Vamos ver uma promoção, uma pelo menos, porque tem várias configurações. Mas nós vamos mostrar alguns exemplos. Vamos começar com o Pentium 3 750, ele está com 64, HD de 20, monitor de 15 da LG Multimídia a R$ 1.539, ou 0 mais 24 de R$ 100,38. E o Atlus 600, como é que você vai fazer? O Atlus 600, nós estamos numa super promoção. Ele está com 64, HD de 10, monitor de 14 da TCE a R$ 1.199. Essa máquina é para arrebentar, ou 0 mais 24 de R$ 78,49. Agora olha para mim, isso, olha para mim, porque eu tenho um recadinho para você, que na semana passada perdeu a oportunidade do pacotão. Não fique triste, não se zangue, porque a promoção continua aqui na Star Computer. Estamos repetindo o pacote do Duron. Um Duron 750, com 64, HD de 10, monitor de 14. Ele vem com mesa, estabilizador e a impressora Epson 580 a R$ 1.589, ou 0 mais 24 de R$ 103,60. E a primeira só para daqui a 60 dias. É bom demais, dá para se programar, não dá? Então é só vir para cá. São 53 lojas, porém, esta promoção é válida para duas lojas. Santana, na Rua Alfredo Pujol, 1101, qual o telefone? 6977-2699. Ou na Coelho Lisboa, número 27, qual o telefone? 218-3960. É Star Computer, vamos tomar café? Vamos tomar café agora. Vamos tomar café agora.